Oi galerinha! Oi galerinha! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem Felipe? Oi o neta estudando! Olha! Galerinha, estamos aqui fazendo mais um vídeo com o Felipe! Felipe! Olha aqui os bichinhos do Felipe! Felipe, hoje a gente vai levar os bichinhos selvagens e os animais da fazendinha para banhar de piscina! Escolhe o seu bichinho Felipe! O lagarto! O lagarto? Será que o lagarto sabe nadar? Hã? Sabar! Olha! Vamos ver! Nossa Felipe, ele está nadando! Olha o Felipe! Vamos ver! Shhh! Ele está nadando Felipe! Coloca ele para nadar Felipe! E aqui vamos escolher agora! Será que a barata sabe nadar Felipe? Olha Felipe, essa baratuna! Me dá! Olha! Vai! Mergulha ela Felipe! Ai! Que medo dessa barata Felipe! Meu Deus do céu! Olha! Você tem medo dela Felipe? Ah! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! Que baratuna Felipe! Olha a baratuna nadando Felipe! Hum! Essa barata vai... Ela vai diretamente picar... Felipe! Ué! 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 Eita Felipe! Você pegou um cavalinho... O que qual é esse? É cinza? É cinza! É cinza! É cinza! O cavalinho cinza do Felipe, galera! Antes de mais nada, deixa seu like, né Felipe? Se inscreve no canalzinho do Felipe, não é isso? Olha o leão! Olha o leão! Deixa eu ver Felipe! Aqui é uma onça Felipe! Uma onça pintada! Olha como ela é linda Felipe! É um leão! Um leão? Aqui Felipe! É um tigre Felipe! Vamos ver se o tigre sabe nadar! Olha que legal! Ele está nadando Felipe! Ele gosta de piscina! Olha! Só que ele é valente! Olha essa bocona dele! Leão! Hum! Nós vamos dar um mergulho! Uau! Uh! Vamos colocar aqui a... O tigre agora aqui! 2.000 anos depois! Oi! Tudo bom? Eu sou o Chin! Eu sou o amigo do Felipe! Estou aqui pedindo para você se inscrever no canal! Olha o amigão do Felipe aí, ó! Olha aí, galera! O Chin! Muito bem, galerinha! Não se esquece de se inscrever no canal! Aqui é mais uma mãezinha brincando com seu filhinho! E brincando no canalzinho dele do YouTube! Crescendo com o Felipe! Olha o que eu encontrei aqui! Meu Deus do céu! Que bocona é essa? Desse dinossauro! Meu Deus, será assim? Vamos ver se cabe aqui um bichinho! Ah! Meu Deus do céu! Que medo! Que medo! Que medo dele! Olha, galera! Ele está querendo comer o pandinha! Ah! Uh! Meu Deus do céu! Uau! Uau! Bicho! O panda caiu na água, gente! Vamos chamar o bombeiro! Olha, eu sou o bombeiro! Eu vou salvar esse panda! Uau! Olha! Eu vou salvar! Não se preocupe, panda! Eu irei salvá-lo! Uh! Uh! Eu fico muito feliz quando eu salvo os animais da fazendinha e os bichos selvagens! Ah! Vou ficar aqui! Caso apareça alguém que se afogue de novo, eu vou salvar porque eu sou amigo do Felipe! E eu também! Eu gosto de salvar! Olha como eu sei nadar! Ah! Tartaruga! Ninja! Shhh! Ah! Olha como eu sei nadar! Sou o mergulhador profissional! Não é só ele! Uh! E dá! Tartaruga! Ah! Vai, Felipe! Com seu amigão nadando na piscina! E, galera, os animais do Felipe! Temos aqui a vaquinha azul! Olha que linda, gente! Doida pra banhar de piscina! Essa baratinha já banhou de piscina! O lagartão já banhou de piscina também! Por isso que ele tá aí, ó! Sorridente e feliz! A tartaruguinha também! Ninja também já banhou de piscina! Olha aqui o tigre também! Meu Deus, que medo desse tigre! Olha como ele é bonito! Também já banhou de piscina! Olha aqui os animais! Que lindo! Ih! Esse caminhãozão bem cheão de bicho! Olha o tanto de animal aqui! Olha! Temos dinossauro, cavalo, tudo! Vamos dar uma voltinha! Encontramos aqui o Mário! Oi, galera! Vocês estão indo pra onde? Eu tô aqui passeando aqui! Quero conhecer o Felipe, porque ele é muito famoso! E eu adoro o Felipe! Olha! Hahaha! Olha aí, Felipinho, seu carrinho! Cuidado, Felipe, para não derrubar os animais! Felipe, cuidado, senão os seus animais vão cair na piscina! Vem, Felipe! Vem! Vem! Uh! Cuidado com o Mário, Felipe! Xuuu! É isso aí, galera! Quem tá gostando do vídeo, se inscreve no canal! Tá com um caminhão cheio de boi, Felipe? Tá? Tem todo tipo de bichinho! Quais são esses bichinhos aí, Felipe? Um cavalo! Cavalo! Quem mais, Felipe? Cavalo! Vai banhar o cavalo? Olha! Tá andando o cavalinho na piscina, ó! Ticutu! Tocotó! Pocotó! 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 Vai, Felipe! Tá gostando de cavagar aí na piscina com o cavalinho, Felipe? Ele não é pequenininho, não, pra você? É isso aí, galera Estamos aqui finalizando o vídeo Do Felipe Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, né, Felipe? Né? Dá um tchauzinho aqui, Felipe Tchau Manda beijo pra galera Se inscreve no canal do Felipe, não é isso, Felipe? Eita Tchau